A Frente Parlamentar pela instalação do Parque Tecnológico de Anápolis, criada pela Câmara Municipal, promoveu audiência pública, com a presença de todas as instituições e entidades que, de alguma forma, estão vinculadas ao projeto do Parque Tecnológico. A audiência foi coordenada pelo presidente da Frente Parlamentar, vereador Teles Júnior. Participaram também o vice-presidente, Domingos Paula, e o membro, vereador João da Luz. Entre as entidades parceiras da Frente Parlamentar está o Comitê da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás, o CONDefesa. É o que nós pretendemos, trazer a CIA aqui para dentro hoje da Câmara, é demonstrar o nosso projeto. Sem o apoio da Câmara e da população, a gente vai demorar muito. Nós estamos dizendo a vocês, esse projeto do Parque não é da CIA, não é do CONDefesa, é da cidade de Anápolis. A Câmara e a população precisam se inteirar, entender a importância desse projeto para nós e para a cidade de Anápolis. A audiência teve também a presença do secretário municipal de desenvolvimento econômico, Adriano Baldi, além de representantes de sindicatos, do DAIA, do Instituto Euvaldo Lodi, da Assembleia Legislativa, ALA 2, Patrulha Aérea Civil, Conselho de Pastores e Governo Federal. A Associação Comercial e Industrial de Anápolis participou em peso, já que transferiu para o plenário da Câmara a sua reunião ordinária, tradicionalmente realizada às quartas-feiras. Olha, muito importante que essa foi uma iniciativa da CIA. O parque tecnológico é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa fácil de implantar e a gente tem que discutir isso bem com a sociedade. É questão de você tratar de conhecimento, tá certo? Você tratar de tecnologia 4.0, você conciliar a universidade com empresa e governo. Fazer essa triplice L, isso tem que ser discutido e incentivado. Nós não podemos ser aquele país da meia tecnologia, da meia boca, e sim de uma tecnologia completa e com conhecimento. Durante a audiência, usaram a palavra técnicos do Condefesa e da CIA, representantes de unidades militares e de órgãos públicos. O governo do estado marcou presença por meio da gerência de desenvolvimento dos parques tecnológicos de Goiás. A proposta do parque tecnológico, ou de forma geral, todos os parques científicos e tecnológicos do estado de Goiás, ele trabalha com um modelo chamado tripla hélice, que é governo, academia e setor produtivo. E quando acontece um evento igual a esse, aqui na casa, nós temos a oportunidade de chamar o setor produtivo, a academia, a comunidade de forma geral, para discutir uma melhor proposta para atrair o maior número possível de pessoas. E assim mostrar o que está sendo feito com relação a tecnologia, desenvolvimento e inovação para toda a comunidade do município de Anápolis. Ao final das discussões, ficou estabelecido que a Frente Parlamentar de Implantação do Parque Tecnológico de Anápolis, criada pela Câmara Municipal, é a porta de entrada para mobilizar o poder público com o objetivo de participar mais efetivamente do projeto. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Teles Júnior, assegura que o poder legislativo anapolino está totalmente voltado à missão de integrar as forças que buscam a implantação do Parque Tecnológico em Anápolis. A gente tem participado ativamente à frente parlamentar desta casa, colocado à disposição dos poderes executivos, judiciário, a força empresarial, acadêmica, para juntos a gente poder transformar em realidade aquilo que é o projeto. O projeto do Parque Tecnológico na cidade de Anápolis está sendo construído. Então, tanto o Executivo Estadual, como o Executivo Municipal, como todas as áreas, têm trabalhado nisso. E o nosso objetivo com a Frente é desburocratizar, criar um ambiente seguro, legislativo. Com certeza, hoje está sendo lançado o vídeo oficial da nossa frente, produzido muito, de uma forma brilhante, pela nossa comunicação da casa. E a gente aqui quer mostrar à população que estamos ativamente inseridos nesse assunto. Se for por questões legislativas, não vai faltar parque tecnológico. Vamos ter novos empregos na cidade de Anápolis. O Condefesa informou que está marcado uma reunião para os próximos dias com o líder do governo na Câmara Federal, Major Vitor Hugo, e o governador Ronaldo Caiado, para encaminhar propostas de indústrias que querem se instalar no futuro Parque Tecnológico de Anápolis.